Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera. Galera, agora eu vou ensinar vocês a nunca mais tá perdendo um vídeo aqui do canal, beleza? O que vocês tem que fazer? Faça esse espaço aí, certo? Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, deixa o like, beleza? E ativa o sininho, certo? Deixa um comentário aí também, galera. Se você não quiser escrever nada, pode deixar um emoji aí, galera. Responda o comentário de todo mundo à medida do possível, beleza? Galera, fazendo esse espaço aí, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos pra vocês, certo? Galera, esse item aqui já está disponível agora, galera, com mil cópias, beleza? Eu vou explicar pra vocês agora como que faz pra tá obtendo esse item aqui, beleza? É nesse mapa aqui, certo? Nós vai entrar aqui no mapa, galera. E aqui no mapa, galera, o que a gente tem que fazer? Está aqui, ó. O GC gratuito, beleza? Clica aqui. E aqui tá falando, jogue por 5 horas. Então, você vai ter que ficar 5 horas no mapa. Doi 10M ali, que é 10 milhões, beleza? Encontre e clique no bastão. 10 vezes, ao redor do mapa. Então, você tem que procurar esse bastão aí ao redor do mapa, beleza, galera? Então, tem que doar aqui, galera. Será que esse jogo é o que eu tô pensando? Pest Donation? Hum... Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ou não é? É só a coisa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, galera. Então, galera. Voltei aqui. Já aprendi como que faz pra doar o Robux. Galera, você vai pegar uma barraca, beleza? Aí vai ter a barraca com o seu nome. E pra você doar, você vai vir na barraca de alguém aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ó. Tipo, aqui o cara aqui, ó. Aí você clica aí. E doa. Aqui não vou pôr aqui em 1000, ó. Olha lá. Doa aí pra ele, beleza? Aí você vem e vai doando pro pessoal, ó. Tá vendo? Olha lá. Vai doando. Aqui não é Robux de verdade, galera. É Robux falso, entendeu? É só pra você bater a meta lá. Tá vendo? Tô doando lá pra ele, ó. Tá lá, viu? Tá lá. Toda hora que eu doo ali, bate 1000, ó. Então, galera. Pra você ganhar o item, você vai ter que ficar fazendo isso. Doando aqui no jogo. Então, você tem que doar 10M. 10 milhão, beleza? Você doando 10 milhão aqui. Você vai cumprir essa. Essa aqui, 5. Bora. Você tem que jogar essa daqui, galera. Você tem que botar os bastão pelo mapa. Eu olhei aqui e não achei bastão ainda. Aí, eu tava olhando aqui, galera. Ó, tem um parkour ali. Eu não sei se o bastão tá lá. Entendeu? Porque eu não fui lá ainda. Então, ó lá. Tem um parkour ali, ó. Tá falando que é ao redor do mapa. Você tem que andar e achar o bastão. Você tem que achar 10 bastões ao redor do mapa. Mas, galera. Dá tempo de vocês procurarem. Por quê? Você vai ter que ficar no jogo aqui por 5 horas. Entendeu? Então, dá tempo de você estar procurando esses bastões aí. Só dar um rolê aí e achar os bastões. Beleza? Galera, então é assim que pega esse item. Jogue por 5 horas. 2, 10 M ali. Que são 10 milhões. Beleza? E encontre 10 bastões. Entendeu? Aí, você tem que clicar nele. Ó, encontre. E clique no bastão. Beleza? Ao redor do mapa. Aí, você tem que dar um rolê aí e achar esses bastões. Eu dei uma volta aqui, galera. Mas, não achei nada. Eu não sei se ele spawna aleatoriamente. Se é para todo mundo. Ou é individual. Entendeu? Eu não sei se o outro play pegar ele some. Aí, eu não sei. Não está explicando. Mas, galera. É assim que vocês vão estar tentando ganhar esse item aí. Beleza, galera? E são mil cópias desse item. Galera, quem quiser estar tentando pegar esse item aí, galera. Eu vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo. E no comentário fixado. Beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, galerinha. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adios e tchau.